Mais violento que Rambo, mais selvagem que o Exterminador. No Vietnã, ele parte para uma missão suicida, libertar os prisioneiros americanos. Brother, o Super Comando, o filme que lançou Chuck Norris como o maior rival de Stallone. Próxima sexta, nove e meia da noite, no seu Cinema em Casa. Este é o puro som Sony Action Double. Este Sony Action Double poderá ser seu. Basta preencher o cupom que sai diariamente em A Tribuna, dizendo qual o tipo de música que mais gosta de ouvir na FM Tribuna. Envie-nos o cupom e aguarde o sorteio no Vejo Gordo do dia 13 de março. Faça isso agora mesmo. O cupom sorteado poderá ser o seu. O plantão do disco informa. É isso aí, paixão. João Mineiro e Marciano, Chitãozinho e Chororó. Os Batuqueiros, Trio, Parada Doura e Irmãos Anete. A dois e cinquenta cada. Sacolão do disco e sem nome discos. Promoção por tempo limitado. Alô, gente. Olha, eu tenho um encontro marcado pra você. Dia seis de março, eu vou estar na Tribuna AM, na Sertaneja, de nove ao meio-dia. Com o programa Newton Gomes e todas as suas atrações. Prêmios, você vai participar. O Newton dispensa maiores comentários. Ele agora é da Tribuna AM Sertaneja. Como ter pernas sempre bonitas para enfrentar a mini saia, massagens, exercícios, aplicações com ervas. Para colecionar, o calendário verde com tudo o que suas plantas precisam no mês de março. Para emagrecer, receitas com frutas. E nesta semana, um brinde muito especial. Oito moldes, tamanho natural, com básico outono-inverno. Quatro calças compridas e quatro blusas lindíssimas. A linha masculina, o esportivo, o tradicional, o chique. Ideais para esta época. O Clube Irmão Caminhoneiro mostra neste domingo a grande festa de confraternização. Entre os caminhoneiros que participaram da segunda gincã no Carreteiro. Com a presença de Sula Miranda. Clube Irmão Caminhoneiro Gel. Neste domingo, cinco para as oito da manhã. Leia neste sábado em A Tribuna. Governo proíbe cobrança de taxas nas escolas públicas. Prédio da Prefeitura de Vila Velha pode desabar. Denunciada mordomia e corrupção na Serra. Polícia faz blitz no centro e detém 14 prostitutas. No AT2, você vai ficar por dentro de tudo sobre televisão, cinema e shows. Também tem horóscopo e palavras cruzadas. A coluna Paulo Otávio fala de sociedade, negócios e gente. A Tribuna, o seu melhor jornal. 25 centavos. Este é o limite que separa uma caneta comum de um instrumento de escrita de precisão. Ultra Fine. Escreve fino, preciso. Tornando mais fácil ler o que você escreve. Graças a sua ponta de nylon superfina e tintas mais vivas. Com Ultra Fine da Paper Mate, fica mais fácil ler o que você escreve. Os grandes gênios da música clássica, reunidos num LP singular. Os mais belos clássicos. Os mais belos clássicos. Já venda em discos, fica-se Compact Disc, SBT, Poligrame. Um garoto desajustado e sem amigos. Vamos botar esse cara pra fora daqui. Em busca de vivança, ele faz um pato com o demônio. Pegar todos os céus, lembram-lhe. Um garoto. E não é que as voces do mal estão à solta. Surge uma criatura alucinante, imortal. O rock do dia das lutas. Um filme escolhido especialmente para você. Breve, no seu cinema em casa. ZYA 533 TV, Tribuna, Canal 7. Vitória, Espírito Santo. E eu compraria todo o estado da flora e me aposentava.